Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Olá, boa noite. As novas regras que estabelecem limites do uso das florestas brasileiras foram publicadas hoje no Diário Oficial da União. A presidenta Dilma Rousseff vetou nove itens do Código Florestal aprovado pelo Congresso Nacional. Um deles, por exemplo, assegura uma área maior de proteção em margens de rios. Com os vetos, a ideia do governo é impedir a degradação ilegal, não anistiar os desmatadores e assegurar a inclusão social no campo. Entre os artigos vetados está o que permitia uma área menor de mata nativa nas margens dos rios. Quanto maior a propriedade, maiores as obrigações de recomposição. O governo decidiu resgatar a chamada Regra da Escadinha, que prevê obrigações de recuperação maiores para grandes proprietários rurais. Os produtores rurais, por sua vez, terão que recompor entre 5 e 100 metros de vegetação nativa das áreas de preservação permanente, APPs, nas margens dos rios, o que vai depender do tamanho do imóvel rural. Também foi vetado o trecho que permitiria a recuperação de 5 metros de vegetação nativa em torno de rios temporários, com até 2 metros de largura, aqueles que secam durante uma época do ano. Isso para qualquer tamanho de propriedade. Ainda foram estabelecidas regras para o Cadastro Ambiental Rural, CAR, e o Plano de Regularização Ambiental, PRA, que devem ser feitos por todos os produtores para se adequar ao Código Florestal. O que a presidente fez foi, ao regulamentar o PRA, como está previsto no Parágrafo Clínico 59, estabelecer a proteção mínima dessa área. Não há nenhum problema de fazê-lo. Essa restrição está prevista tanto na lei, que o Congresso aprovou, quanto no decreto que acaba sendo adotado. É um total de nove vetos, que foram todos fundamentados naquilo que é o princípio da edição da medida provisória, que significa não anistiar, não estimular desmatamentos ilegais e assegurar a justiça social, a inclusão social no campo, em torno dos direitos dos pequenos proprietários e agricultores familiares. Também foi vetada a recomposição de áreas de preservação permanente apenas com árvores frutíferas. O governo decidiu que o reflorestamento deverá ser feito com espécies nativas, ou combinação de nativas e exóticas. A área de preservação permanente só com frutífera, monocultura, isso foi vetado porque isso não assegura todas as funções da área de preservação permanente. E agora nós vamos conversar ao vivo com a repórter Ana Gabriela Salles, que está no Palácio do Planalto e traz mais informações sobre o Código Florestal. Ana Gabriela, boa noite. Boa noite, Renata. O advogado-geral da União, Luiz Inácio Adams, conversou agora há pouco com os jornalistas aqui no Palácio do Planalto e disse que os vetos feitos pela presidenta Dilma Rousseff ao Código Florestal estão dentro da lei. Segundo ele, os vetos não violaram o processo legislativo, já que sancionar e vetar dispositivos da lei fazem parte das atribuições da presidência da República. Adams disse ainda que o governo não teme disputas judiciais sobre essa questão, ressaltando que o próprio Congresso Nacional delegou ao chefe do Poder Executivo a competência para dar outras soluções que julgar necessárias para matérias como essa do Código Florestal. Renata. Obrigada pelas informações, Ana Gabriela. E o programa Bom Dia, Ministro, desta quinta-feira recebeu Fernando Pimentel do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Ele falou sobre o novo regime automotivo, que vai garantir mais eficiência energética e carros mais econômicos. O regime Inovar Auto prevê, por exemplo, uma redução nos próximos quatro anos de 18% da emissão de gases poluentes dos veículos produzidos no Brasil. Isso significa que serão carros mais econômicos. Para que você tenha uma ideia, nós vamos ter, hoje, o consumo médio de um carro a gasolina é em torno de 14 km por litro. Nós vamos chegar a 2014 com 17,2 km por litro. É a meta exigida pelo programa Inovar Auto, que terá que ser cumprida para que as empresas tenham benefícios tributários previstos no programa. Então, nós vamos ter veículos mais econômicos, menos poluentes, mais seguros, mais eficientes. E, como eu disse, tenho quase certeza que isso vai acontecer, também mais baratos pelo aumento da concorrência. O rebanho bovino nacional ultrapassou 210 milhões de cabeças em 2011. Um aumento de 1,6% em relação ao ano anterior. Os números são do IBGE. O levantamento apontou que o rebanho nacional de bovinos chegou a 212 milhões e 800 mil cabeças em 2011. Um aumento de 1,6% em relação a 2010, com as maiores concentrações no centro-oeste, norte e sudeste. O rebanho de búfalos cresceu 7,8% no período, totalizando 1,3 milhão de cabeças, concentrados no Pará, Amapá e Maranhão. Com esse resultado, o Brasil manteve a segunda posição mundial em rebanho, atrás da Índia. Ainda segundo o estudo, a produção de leite em 2011 chegou a 32 milhões de litros. E até abril do ano que vem, as áreas rurais em todo o país devem receber juizados especiais itinerantes. A repórter Patrícia Scarpin traz pra gente os detalhes. Patrícia, boa noite. Boa noite, Renata. Esses juizados têm a missão de ajudar os moradores das áreas rurais na resolução de conflitos. E é sobre esse assunto que eu converso agora com o Flávio Caetano, que é do Ministério da Justiça. Flávio fala pra gente, esses juizados estão previstos numa lei que começa a valer a partir do ano que vem. Por que foi importante tomar essa medida? Essa lei é revolucionária. A partir dela, nós garantimos o acesso à justiça a mais de 30 milhões de pessoas que moram nas áreas rurais e nas áreas mais longínquas do país e que não têm acesso à justiça. Então é uma grande lei, grande inovação pro país. E na prática, como que esse sistema itinerante vai funcionar? O sistema itinerante é de a justiça ir aonde o povo está. Então a itinerância é feita com ônibus, é feita com trailer, é feita com caminhão e dependendo do lugar é feita até com barco. Então a ideia é que a justiça vá aonde está o povo. E é o povo que não tem acesso à justiça. São lugares onde não existe comarca, onde não existe fórum, onde não existe o poder judiciário. Que tipo de problema que essas pessoas que moram na zona rural enfrentam hoje e que essa lei vai ajudar? Essa lei atinge as pequenas causas. Então são causas com valor de até 40 salários mínimos que hoje dá quase 25 mil reais. Então envolvem, por exemplo, problemas de arrendamento rural, quando alguém aluga sua terra para fazer plantio e para fazer cultivo. Envolve também problemas de posse em imóveis que não superem o valor de 25 mil reais. Envolve também eventuais danos ao imóvel e reparação de danos também nesse valor. Então são as pequenas causas e os conflitos rurais e das áreas com pequena população. Obrigada pela entrevista. Renata? Obrigada pelas informações, Patrícia. Um curso para capacitar agentes de defesa civil sobre como utilizar o sistema de informações sobre desastres e assim solicitar recursos está com inscrições abertas até o dia 25 deste mês. A gente volta a falar com a repórter Ana Gabriela Salles, que tem as informações. Oi, Renata. Bom, só uma correção. A data limite de inscrições para esse curso à distância é dia 26 de outubro. E quem vai nos dar mais informações sobre esse assunto é Vandenberg Wenceslau, que é coordenador de prevenção e preparação da Secretaria Nacional de Defesa Civil. Boa noite, coordenador. Bom, como fazer para se inscrever nesse curso à distância? Boa noite, Gabriela. A inscrição no curso pode ser realizada no site do Ministério da Integração Nacional, no link que trata da defesa civil. Assim que o usuário acessar o site, está bem destacado na página inicial o local de inscrição. Esse curso é gratuito? O curso é gratuito. Estamos disponibilizando 2 mil vagas para os gestores municipais que atuam na fase de reconhecimento de situação de emergência e estado de calamidade pública. E, coordenador, a partir do ano que vem também vai passar a funcionar um sistema integrado de informações sobre desastres. O que muda com esse sistema? Vai, por exemplo, dar maior agilidade para o município, para o estado, ter recursos em caso de desastres? Sim. O sistema é um avanço no que nós temos hoje em relação ao reconhecimento federal de situação de emergência. Ele vai informatizar todo esse processo. Então, tudo que era feito em meio físico, por papel, vai passar a ser feito diretamente no sistema, por meio online. O município, o responsável pelo município, entra no sistema, cadastra a informação de um desastre que, porventura, ocorreu e essa informação é transmitida online para o Ministério. Então, há um ganho enorme de agilidade. E as defesas civis estaduais estão obrigadas a integrar esse sistema já a partir de 2013? Sim. A partir de 1º de janeiro de 2013, não existe mais solicitação de reconhecimento federal feito por meio de papel, apenas pelo sistema. Ok. Muito obrigada pela participação ao vivo. Voltamos ao estúdio, Renata. Obrigada, Ana Gabriela. E é bom levar que o prazo é 26 de outubro. Um braço mecânico formado com peças de Lego, uma escola móvel que mostra como partículas menores que um átomo podem ser usadas no nosso dia a dia. São algumas das táticas para despertar o interesse dos estudantes pelo mundo da ciência. Muitos dos projetos são desenvolvidos pelos próprios alunos. Quem sabe desses pequenos inventores não podem sair grandes cientistas? É a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Mais de 900 peças de brinquedos de encaixe transformadas em um esqueleto externo do corpo humano. Foram dois meses de trabalho para montar o exoesqueleto, que no futuro pode ajudar quem perdeu o movimento do braço. O exoesqueleto vem de um projeto norte-americano do exército, onde o super soldado utiliza uma armadura externa para ter uma força extra. Aqui nós adaptamos o projeto para pacientes com problemas de mobilidade nos membros superiores. Então ele tem um controle para o braço, que é o bíceps. Esse controle, através das roldanas, faz o braço levantar e abaixar. E aqui nós temos o controle da garra, onde você tem a pinça, os movimentos de pinça e o giro da mão para poder servir. O aluno Vitor, de 15 anos, participa do projeto. Ele diz que a robótica ajudou na escolha da profissão. Eu gosto muito, pretendo seguir com a engenharia mecatrônica, que é realmente essa área. E o interesse pela ciência não para por aí. Essa escola de Ceilândia, cidade a 30 quilômetros de Brasília, trouxe para a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia uma rede social criada por alunos entre 15 e 17 anos. Foram dois meses para colocar o projeto na internet. Quando você leva o lado prático das ciências, a aprendizagem se torna mais prazerosa, você consegue uma interação maior com o educando. Levar para a forma prática é muito mais prazerosa, dá mais gosto não só de nós, professores, como também do aluno. A gente quer fazer com que crianças, até crianças, possam utilizar a internet de uma forma diferente e mais engajada no assunto. Se o objetivo é despertar o interesse do jovem pela ciência, que tal mostrar um mundo micro, ou melhor, nano, do tamanho de um átomo? O SESI e o SENAI criaram uma escola móvel que traz o nanomundo. A iniciativa foi apresentada em primeira mão aqui na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. O projeto foi montado em um caminhão e pode ser levado para todo o país. No próximo ano, a iniciativa vai percorrer as escolas de ensino fundamental, médio e técnico da rede. O objetivo é que essas pessoas tenham esse contato, entendam como funcionam as coisas, no que a gente diz, na escala que nós não enxergamos. Aquelas coisas que são invisíveis aos nossos olhos, porém que nós sabemos que estão ali, que estão em tudo, na verdade, em toda a matéria. O que tal pilotar um navio da Marinha, ou então aprender desde cedo que alimentos devem fazer parte de uma dieta saudável? São outras curiosidades da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, qualquer visitante pôde ter um dia de piloto de navio. O simulador do estande da Marinha é utilizado no dia a dia como parte do treinamento dos aspirantes da escola naval. E apesar da semelhança com os jogos de videogame, Emmanuel encontrou dificuldades para operar o sistema. É difícil, mas vai pegando o jeito, é se sentir no lugar de um piloto. No espaço também foi possível ver o protótipo de um submarino, um simulador de onda, e ainda aprender um pouco mais sobre os projetos que a Marinha desenvolve. Estamos apresentando a Amazônia Azul, com todo o seu potencial, com tudo o que tem o mar brasileiro. Estamos apresentando o programa Antártico Brasileiro, trazendo material utilizado e explicações sobre o continente Antártico. E inúmeros outros trabalhos do Centro Tecnológico, do Centro de Análise de Sistemas Navais, Instituto Paulo Moreira, CECIRME, enfim. Estamos demonstrando todo o nosso trabalho, a nossa ligação com ciência e tecnologia. O desenvolvimento de trabalhos de ciência e tecnologia que podem trazer melhorias para a vida da população, também é uma preocupação da Fundação Oswaldo Cruz. Na exposição montada em Brasília, foi possível perceber como a falta de consciência ambiental pode causar impactos na vida da população. O alerta vem por meio destas placas, e muitos dos problemas estão diretamente ligados ao estilo de vida que levamos. O painel instalado na feira dá uma dimensão do problema. Desde a última terça-feira, os moradores do Distrito Federal já produziram mais de 4 milhões de toneladas de lixo. O que nós queremos com a nossa exposição, chamada Nós do Mundo, é convidar o visitante a fazer uma reflexão a respeito do modelo de desenvolvimento que nós temos hoje. E, sobretudo, fazer com que ele se sinta estimulado a refletir sobre algumas possíveis alternativas para um desenvolvimento realmente sustentável. O impacto que a produção de alimentos causa ao meio ambiente é outro assunto abordado aqui no estande da Fiocruz. Com esse aparelho de código de barras, o visitante pode saber quantos litros de água são consumidos, por exemplo, para produzir um litro de leite. E falando em alimentos, mesmo com pouca idade, essa meninada já está interessada em saber se está comendo direitinho. Num prato, elas colocam os alimentos que mais gostam. A atividade é acompanhada por nutricionistas. Mesmo com 4 anos, Rihanna já sabe bem o que precisa comer para crescer forte. Feijão, tomate, cenoura, maçã, ovo, batatinha e um farsa. E Thalita percebeu que são necessárias algumas mudanças. Elas me disseram que eu posso comer arroz, feijão, mas não muita besteira, só de vez em quando. Aí, se eu botar assim, eu posso ficar gorda e eu não quero ficar gorda. E para você que ficou curioso, para produzir um litro de leite, são necessários cerca de mil litros de água. E ciência e tecnologia são temas de hoje dos Cenas do Brasil com Lúcia Abreu. Olá, a ciência e a tecnologia em benefício do mundo e da humanidade. As pesquisas científicas e tecnológicas a serviço do desenvolvimento sustentável e da erradicação da pobreza. Essas e outras questões nos Cenas do Brasil, ao vivo, às 8h30 da noite. Quem mantém as contas em dia vai poder fazer parte do cadastro positivo, que lista os bons pagadores do país. O novo sistema vai permitir que brasileiros sem dívidas possam ter crédito com juros mais baixos, por exemplo. A inclusão dos nomes no cadastro vai ser opcional. Quem quiser participar terá que autorizar a inclusão do nome no sistema. Uma pesquisa do IBGE mostra que, enquanto 90% das mulheres brasileiras fazem tarefas em casa, além de terem ocupação remunerada, menos da metade dos homens têm a mesma jornada. Quem tem os detalhes sobre o seminário que discute esse assunto é a repórter Patrícia Scarpin. Patrícia? Renata, esse seminário começou hoje em Brasília e vai até amanhã. Para falar sobre esse assunto, eu converso agora com a Tatá Algodinho, que é da Secretaria de Políticas para as Mulheres. Boa noite, secretária. Fala para a gente. A pesquisa do IBGE apontou que homens e mulheres usam o tempo de forma diferente. Por que isso ocorre? Principalmente porque o trabalho cotidiano da casa, com os filhos, o trabalho doméstico, o cuidado com a família, o cuidado com as pessoas doentes, fica como uma responsabilidade quase que exclusivamente das mulheres. Os homens ainda compartilham muito pouco. Então, sobra muito menos tempo para as mulheres, para as atividades de lazer, para participar da política, para as atividades culturais e isso interfere também na sua carreira. Que reflexões vocês esperam fazer a partir desses dados nesse seminário que está tendo aqui em Brasília? Esses dados nos ajudam a pensar em dois momentos. políticas públicas que nós precisamos alterar para garantir que as mulheres possam ter melhor participação no mundo público. Então, aumentar o número de creches e vagas de educação infantil, ampliar o cuidado com as crianças nas instituições públicas, mas também mudar a cabeça das pessoas. Porque é preciso que a sociedade, e em particular os homens, saibam que esse cuidado e esse trabalho é responsabilidade de todo mundo, não é responsabilidade só das mulheres. Então, a partir dessas discussões, é possível pensar em mudanças? É claro que é possível pensar em mudanças. As mulheres estão cada vez mais no mercado de trabalho, tentando entrar na política, querendo participar da cultura, e aí é preciso dividir o cotidiano, porque tem uma parte do cotidiano que tem que ser feita, não é isso? Todo mundo precisa de alimentação, todo mundo precisa de vestuário, todo mundo precisa desse cotidiano, e isso tem que ser dividido, tanto do ponto de vista da sociedade com políticas públicas, quanto do ponto de vista do cotidiano da casa, da vida de cada um, entre homens e mulheres. Obrigada pelas informações. Renata? Obrigada, Patrícia. Mostrar experiências de sucesso na prevenção de doenças e buscar caminhos para intensificar o diagnóstico precoce da AIDS. Uma amostra em Brasília debate as epidemias no país, e quem passar por lá vai poder fazer testes rápidos de HIV, hepatites B e C e sífilis. Fazer quatro testes de saúde em apenas 30 minutos, HIV, hepatites B e C e sífilis. Este é o Fique Sabendo, uma campanha do Ministério da Saúde para diagnosticar e prevenir doenças. Eu resolvi fazer o teste porque eu acho que todo profissional de saúde deve fazer, até porque a gente lida com pessoas e a gente não sabe qual é o paciente que está na frente da gente. Segundo por quê? É preciso que a pessoa tenha trabalho com a prevenção, procure realmente saber como é que vai a sua saúde, e eu acho que esse momento é muito importante. A gente tem aí cerca de 630 mil pessoas que vivem com o vírus do HIV no Brasil, mas ainda tem cerca de 250 mil pessoas que vivem com o HIV e não sabem. Então, que precisam fazer o teste, precisam buscar orientação para um melhor tratamento e até para o vírus não se replicar. E em Brasília acontece uma exposição sobre experiências bem-sucedidas em prevenção e controle de doenças, onde é possível fazer todos estes testes rápidos. O evento reúne profissionais de saúde de todo o país para compartilhar experiências no controle de doenças. A AIDS não é uma coisa do governo, ela é uma coisa de Estado. O enfrentamento da AIDS transcende quem hoje ocupa um cargo político, seja no Estado, no município ou na União. As pessoas formaram essa rede e essa rede é o que mantém uma política bem-sucedida. Com a participação dos movimentos sociais, sempre. Se não tiver a participação da travesti, da prostituta, do usuário de droga, das pessoas que são diretamente afetadas e que se encontram em situação de maior vulnerabilidade, você não consegue atingir, de fato, as pessoas que precisam. O jovem, ele é também um elemento que tem que estar sempre exercendo seu protagonismo e colaborando com a gente nessa política de enfrentamento. E os casos de malária no Brasil caíram 56% em seis anos. Passaram de 607 mil em 2005 para 267 mil casos em 2011. Os dados foram divulgados durante a Mostra Nacional de Experiências Bem-Sucedidas em Epidemiologia. E para combater o tabagismo e evitar doenças causadas pelo cigarro, um joguinho de computador lançado hoje pelo Instituto Nacional do Câncer convida crianças e jovens a construírem um mundo livre do cigarro. O jogo é dividido em várias fases e mostra a cadeia produtiva do tabaco, desde a plantação até a comercialização nas cidades. Na primeira parte do jogo, é possível conhecer as doenças que os agricultores e suas famílias sofrem por cultivar o fumo. Nas fases mais avançadas, o jogador pode distribuir cartazes para reforçar a campanha de combate ao tabagismo. E um espaço criado pela Controadoria Geral da União quer incentivar o aprendizado de crianças de 6 a 12 anos. É o Portalzinho da Criança Cidadã, que nesta quinta-feira recebeu novos jogos e histórias. Desde que foi criado em 2008, o Portal Infantil recebeu mais de 345 mil visitas. O espaço reforça nas crianças temas como ética e cidadania. Nas historinhas, o papel dos poderes executivo, legislativo e judiciário. E como cada um deve cuidar da qualidade de vida. Já nos jogos, a criançada aprende que tem o direito de fiscalizar a qualidade da merenda escolar. O Portalzinho da Criança Cidadã também procura auxiliar os professores quando tratarem desses assuntos em sala de aula. E ainda há um glossário e um espaço específico para o professor. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outras informações a qualquer momento em nossa programação. Para você, uma boa noite. E a gente se vê amanhã. Até lá. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. E a gente se vê amanhã. E a gente se vê amanhã.